Uma das praias mais famosas do mundo para um desafio espetacular no vôlei de praia. O Brasil domina o vôlei de praia nos Jogos Olímpicos. São 13 medalhas olímpicas na história brasileira. Nenhum país ganhou tantas medalhas no vôlei de praia quanto o Brasil. E claro, é esperança para os Jogos de Paris em 2024. Um desafio espetacular a partir de agora. É hora de campeãs da areia no verão espetacular. São três duplas brasileiras, três duplas estrangeiras que vão competir em jogos, em três partidas aqui nas areias de Copacabana. Duplas que estão começando a sua caminhada olímpica, sonhando com vaga nos Jogos Olímpicos. Você manda pra cá a sua mensagem com a hashtag campeãs no VE. No Twitter estamos esperando o seu recado com a hashtag campeãs no VE. Também ela recebeu o passe difícil, ela vai pro ataque diagonal, mergulhou lá a placete. Se a bola voltar, volta de graça, nem voltou. Nem voltou, é o primeiro ponto brasileiro, tudo igual, um a um. Maravilha. E só pra galera entender, né? Uma coisa que vale muito nesse início do jogo é um bom aquecimento. É um set só de 15 pontos, então o time tem que chegar chegando mesmo. Recepção complicada da França e o ataque pra fora. O ataque pra fora, segundo ponto brasileiro, ataque pra fora da placete. Dois para o Brasil, um para a França. Cada um dos três jogos indo a um set de 15 pontos. Sacando a Thalita, outra vez em cima da placete. Ela vai pro ataque, tira a diagonal, mergulhou, mas não conseguiu fazer a defesa da Thalita. Segundo ponto francês, dois a dois. O time brasileiro revezando, né? Uma hora a Thalita tá no bloqueio, outra hora é a Tâmela. Já o time francês, não. A Richard ficando mais no bloqueio ali. A placete agora no saque. Aí a placete no saque. Em cima da Thamela complicou a recepção da brasileira. O terceiro ponto francês. Dois para a Thamela e a Thalita. Três para a placete e a Richard. Continua sacando a placete. Em cima da Thamela. Ela que vai pro ataque, tira a diagonal, enganou bem. Ali a cobertura, né? Se deslocou pra esquerda, jogadora francesa. O ataque veio na direita, tudo igual 3x3. Uma diagonal linda da Thamela, que tem um desses fundamentos maravilhosos, que é esse ataque na diagonal fechada. Ela é ótima nisso. Ela que vai pro serviço aí, 22 anos, 1,84m. Outra vez, em cima da placete, que vai pro ataque. Conseguiu cobrir o bloqueio da Thalita e botou no fundo o ponto da França 4x3. A Thamela tem só 22 anos. A gente coloca nesse hall de grandes promessas do vôlei de praia brasileira, mas já se tornando uma realidade, né, Álvia? Já se tornou uma realidade, já chegou, já teve uma temporada jogando ao lado da Elisa, no circuito mundial, agora ao lado da Thalita. Com certeza vai pegar muita experiência da Thalita, uma jogadora, né, não tem nem o que falar da Thalita, super campeã. E aí, lá no fundo, vai bem a francesa, vai bem. Coloca lá no fundo a Richard, é o quinto ponto da França, 5x3. E a gente vê, se repetindo aqui com a dupla Thamela e Thalita, o que aconteceu com a Thalita no começo de carreira, né? Porque ela jogou com a Jaque quando era muito jovem, E aí pegou essa experiência, agora ela passa a experiência dela pra Thamela. Ai, que sorte, né? Uma jogadora iniciando o poder, ter ao seu lado uma jogadora experiente, isso é maravilhoso. A gente fala que encurta os caminhos, né? Mais um ponto agora pra dupla brasileira. Ataque potente da Thamela. 5 para a Placete e Richard, 4 para a Thamela e Thalita. É isso aí, as meninas têm tudo pra recuperar esses pontinhos aí. Vai pro saque a Thalita. Placete vai pro ataque e bloqueia o brasileiro. Ela volta, o Brasil vai ter o contra-ataque agora. De segunda, a Pâmela. Vai, Thamela. Quinto ponto do Brasil, tudo igual 5 a 5. Na hora que o bloqueio funciona, aí a situação muda, né? Porque você não tem três toques depois do bloqueio, né? O bloqueio voltando ali já conta como um toque. E aí, lá no fundo a Thamela conseguiu o quinto ponto do Brasil, tudo igual 5 a 5. Saque da Thalita. Complicou a recepção francesa. Vamos ver se tem bloqueio, não. Tirou bem a diagonal. Ali, a Placete, sexto ponto francês, 6 a 5. É, Placete se virando muito bem ali, buscando um ataque na diagonal, uma largada na paralela. Tá diversificando bastante o jogo, criando dificuldade pro time brasileiro. Saque direto pra fora, agora 6 a 6. Daqui a pouco o Esporte Espetacular mostra como foi a despedida do Flamengo do Mundial de Clubes. E o título do Real Madrid, claro. Tem também os gols dos campeonatos estaduais. Já, já. E a partir das 10 e 15 da manhã, Corinthians e Flamengo. Na decisão da Supercopa do Brasil, feminina. Direto de São Paulo, com a narração da Renata Silveira. Bom ataque da França. Mais uma vez. Agora foi... A Placete, mais uma vez. Botando lá no fundo. E o sétimo ponto da França, 7 a 6. Vai pro serviço aí, a Richard. Em cima da Tâmela. Ela que vai pro ataque. Richard conseguiu tocar na bola. Vem a última bola aqui, hein? Ela bota no chão. Bota no chão. Então é o oitavo ponto da França. 8 para a França, 6 para o Brasil. No oitavo ponto nós temos uma pausa. E uma troca de lado. E a gente vai aproveitar essa pausa pra trazer pra você o outro reinício do jogo. Por enquanto, a dupla francesa na frente. 8 a 6, Placete e Richard. Ataque da Tâmela. Bota lá no fundo. Bota no chão. É ponto da equipe brasileira. 8 para a França, 7 para o Brasil. E agora como é que recupera, Everaldo? Depois dessa imagem. É um lencinho. Que história linda, que história linda. Em maio você vai acompanhar aqui no Esporte Espetacular. Saque da Thalita. Richard vai pro ataque. Teve defesa lá atrás da Thalita. Ela vai pro ataque. Teve cobertura. Primeiro rally mais longo do jogo. A francesa bota no chão. A Placete. 9 para a França, 7 para o Brasil. É o Campeãs da Areia no verão espetacular. Oitavo ponto da dupla brasileira. 9 para a França, 8 para o Brasil. São 3 jogos de 15 pontos nesse desafio do Campeãs da Areia no verão espetacular. Para você ao vivo, aqui na tela da Globo. Você vê aí que as jogadoras brasileiras têm a abraçadeira do Botafogo. Elas são atletas do Botafogo. Então usam aí a abraçadeira do Glorioso. Agora mais um ponto da França. 10º ponto francês. 10 para a Placete e Richard. 8 para a Thamela e Thalita. Continue participando. Hashtag campeãs no VE. Para você mandar para cá a sua mensagem. Aí complicou a recepção da Thalita. Corre atrás da Thamela. Tenta botar no ponto. A Thalita só passa de graça. Contra-ataque francês agora para tentar chegar no 11º ponto. Atenção. E aí houve a condução. É, realmente a jogadora francesa ali, ela segurou muito tempo a bola. Foi muito bem marcado ali pela árbitra. Ela praticamente... Na verdade foi uma condução e dois toques ao mesmo tempo, né? Ela praticamente pegou e arremessou a bola, realmente. Esse toque não vale, gente. Exagerou ele, a francesa. Ponto de graça para o Brasil. Placete recebe, ela vai para o ataque. Consegue tirar a boa diagonal. Foge do bloqueio da Thamela e anota o 11º ponto francês. É, Placete está se virando muito bem, realmente, no side-out ali. Uma hora atacando o diagonal fechado, outra hora num cut. Que é essa largadinha curta na diagonal. Está tendo bastante golpes ali. Placete para o saque, em cima da Thamela. Ela que vai para o ataque, tira a diagonal firme. Em cima da Placete, que até tocou na bola, mas não tinha jeito de fazer a defesa nessa. Ponto do Brasil, décimo ponto de Thamela e Thalita. E dá para recuperar, é só um pontinho. Basta as meninas fazerem ali um saque bem feito, uma defesa, um bloqueio. E a gente já empata no placar. Tem uma curiosidade, Evê, em relação às francesas. Elas são comandadas por um técnico brasileiro, o Elmer. E elas têm uma rotina que é a seguinte. Elas, no verão, aqui no Brasil, elas vêm para cá. Já há cinco anos treinam aqui. Dois anos no Rio de Janeiro. Agora, três anos lá em João Pessoa. Então, elas vêm sempre para cá quando está no inverno europeu. E olha o rali, a chance brasileira agora com a Thalita. Vai, Thalita, é ponto do Brasil! No rali mais longo do jogo. Você estava pedindo, era só um pontinho, Agatha? O pontinho veio, tudo igual, 11 a 11. É isso aí, galera. O pontinho veio na experiência da Thalita, que não usou força, usou ali aquela largadinha, né? Na diagonal menor e fez o ponto para o Brasil. Aqui nas areias do Rio de Janeiro, quarta colocada nos Jogos de 2016 com a Larissa. O Brasil esteve em Londres 2012 com a Maria Elisa. E agora o Brasil complica a recepção francesa no saque. O Brasil vira o jogo! Minhas meninas foram muito bem mudando o jogo ali para a Richard. Mudar um pouquinho o jogo, né? Ela está acostumada a passar ali o set inteiro só levantando para a Placete. Foi uma ótima ideia da Thamila. 12 para o Brasil, 11 para a França. O Brasil a três pontos de fazer. A primeira vitória nesse desafio do Campeãs da Areia. De novo em cima da Richard. Ela que vai para o ataque, bota lá no fundo. Teve defesa, cobertura, contra-ataque, capim, lixa a Thamila. Pegou lá atrás a Placete. Passou de segunda a Richard, mais um contra-ataque brasileiro. Thalita para a Thamila. Vai, Thamila! É ponto no Brasil! Brasil! Décimo terceiro ponto brasileiro, mais um rali, mais um ponto longo que termina com a vitória brasileira. O Brasil a dois pontos de conquistar essa primeira vitória. 13 para o Brasil, 11 para a França. Continua sacando aí a Thamila. Ela está lá no fundo em cima da Richard, complicou um pouquinho a recepção. Saiu, recuou do bloqueio. A Thalita, ela ataca de segunda. Para botar no chão, é ponto no Brasil! Décimo quarto ponto brasileiro. E o Brasil tem o primeiro match point do Campeãs da Areia, Agatha. Maravilha, né? A tática do time brasileiro em mudar o jogo para a jogadora que está na entrada. Você vê agora que elas inverteram a posição. Vocês vão reparar que a Placete agora está na entrada. É uma forma de fazer com que o time brasileiro se perca ali. Mas o time brasileiro foi muito bem. A Thalita, a Thamila sacando na Richard. Agora ficou na rede o saque brasileiro. É, a tática do time francês fez efeito, né? O fato das meninas mudarem de posição ali fez com que a Thamila quisesse mudar o saque e ela acabou errando. Vai para o saque a Richard. Match point para o Brasil. É só virar essa bola. Em cima da Thamila, ela vai para o ataque e bota no chão. É ponto do Brasil, é vitória do Brasil. Primeiro ponto do desafio Campeãs da Areia é do Brasil. 15 para o Brasil, 12 para a França. Maravilha, né? As meninas começaram um pouquinho atrás ali no placar, coisa de um, dois pontinhos. Conseguiram chegar ali no 11 a 11 e depois passaram mudando a tática no meio do jogo. E foi muito inteligente porque é um set rápido, um set só de 15 pontos. Então, se você for testar a outra atleta, tem que se pensar rápido nisso. E as meninas fizeram muito bem, mudando o jogo e vencendo agora. Vitória de Thamila e Thalita. 1 para o Brasil, 0 para o time Mundo. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho tem mais Campeãs da Areia no verão espetacular. E nós vamos à apresentação das atletas na arena. Você continua participando com a gente através da hashtag Campeãs 35 anos, 1,85m. Campeã de uma etapa do circuito mundial em 2017. Chegou a jogar um pouquinho, inclusive, ao lado da brasileira Thayana em 2018. Ela que, ao lado da Carla Borger, conquistou um vice-campeonato europeu. Conquistou vaga nos Jogos de Tóquio. Elas foram eliminadas na primeira fase, mas era uma outra parceira da Julia Sude. Sabe o que é legal mencionar, Ive? É que como os times do mundo estão importando técnicos brasileiros. Esse time alemão tem o técnico Ricardo Vento, né? Dando treino para as meninas. Então, isso é muito legal mostrar como o Brasil, ele realmente é referência nessa modalidade. É isso. A Julia Guimarães tinha mencionado essa importância dos técnicos brasileiros. Aí está a Julia Sude sendo apresentada para o público aqui em Copacabana. E ela hoje joga ao lado da Isabel Schneider. Que vai ser atleta número 2 da dupla alemã. Como eu disse, elas começaram a parceria recentemente, em setembro do ano passado. Aí está a Schneider, 31 anos, 1,82m, 72kg. Campeã da etapa de Doha, do Rainha da Praia. Ela ganhou essa etapa jogando ao lado da Sandra Hittlinger. Inclusive, derrotando na final a dupla Richard e Placete. Que a gente viu em ação agora há pouco aqui contra a Tamela e a Thalita. É, na verdade, assim, todos os times se conhecem pra caramba, né? Jogam o Círculo Mundial, são várias etapas durante o ano. São mais de 10, são de 10 a 12 etapas. Olha lá, Sude mandando beijinho. É uma delícia, porque a gente se conhece, a gente é adversária, mas está o tempo todo junto. Está frequenta os mesmos lugares, está no mesmo hotel. Então, isso faz parte realmente da nossa modalidade. E aí, falando em conhecer bem, a dupla brasileira para esse segundo confronto, Carol. 35 anos, 1,78m. Dupla brasileira que, no momento, é a dupla número 3 do ranking da Federação Internacional. E a moça que joga com a Carol, acho que você já ouviu falar, Bárbara? Pois é, acho que eu conheço um pouco essa moça. Tem um pouquinho de história com ela, não? Só um pouquinho. É, títulos maravilhosos ao lado da Bárbara, com certeza. Campeã mundial em 2015. Aliás, o Brasil fez ouro, prata e bronze naquele campeonato mundial, né? Foi um dos maiores dias da história do vôlei de praia do Brasil. E vice-campeãs olímpicas, a Ágata e a Bárbara, no Rio, 2016. De novo no palco, né? Estamos em Copacabana, né? Vamos relembrar. Deu aquele arrepiozinho gostoso. Deu um arrepio agora aqui, gente. Legal. Vamos, então, para o segundo jogo. O Brasil lidera esse confronto por 1 a 0, depois da vitória da Tâmela e da Thalita na primeira partida. Você continua mandando para cá a sua mensagem na hashtag campeãs no VE. O neto da paixão se emocionou com a história da Ágata. Já quer ver o restante dessa história da Ágata, da experiência da maternidade e tal. Em maio, série especial para você aqui no Esporte Espetacular. O Brasil começou sacando, o primeiro saque desperdiçado. Agora é a vez da Alemanha com o primeiro serviço aí da Schneider. Recepção da Bárbara, ela vai para o ataque. Teve cobertura, passou de segunda a Sud. O Brasil defendeu também, um soquinho lá no fundo e a bola não volta, é ponto no Brasil. Carol bota no fundo, é o primeiro ponto brasileiro, tudo igual a 1 a 1. E a novidade para o time brasileiro, né, esse time alemão formado há pouquíssimo tempo. É normal você conhecer as jogadoras individualmente, mas esse time tem apenas 3 eventos jogados. Então o time brasileiro ali estudou com certeza separadamente a dupla. Saque da Carol. Aí vem o ataque de segunda aqui, paulada da Schneider, mas a bola foi para fora. Então é ponto do Brasil, 2 a 1 para a Bárbara e Carol. Nossa, agora a Bárbara fez um Matrix ali, né, teve que desviar porque quase foi no rosto dela. O EV, a Bárbara está com um torcedor especial aqui, o filhinho dela, Salvador. Já imaginou, Agatha? Daqui a pouquinho vai ser você com a Cayena também na arquibancada, hein? Aliás, acho que você não pensa em outra coisa, né, Agatha? Ai, vai ser uma delícia ter a Cayena torcendo, imagina. Vai ser lindo. 3 a 1 para a dupla brasileira. Vai para o saque aí a Carol. Carol que é filha da inesquecível Isabel Salgado, uma referência no vôlei de quadra, uma referência no vôlei de praia, uma pioneira. Uma referência como atleta, como pessoa. Enfim, se a gente ficou falando da Isabel aqui, a gente vai entregar para o Fantástico, né, Agatha? Não, entrega, passa, vai passar tudo. Vai ter a programação inteira do domingo. Isabel é ícone, ícone do nosso esporte, referência. Quando a gente fala em maternidade, a gente vê muito à cabeça a questão da Isabel. Isabel jogando com aquele barrigão. É lindo, é lindo. A história da Isabel é maravilhosa. Sensacional. E a filha da Isabel também é maravilhosa. Carol bota no chão, é o quarto ponto do Brasil, 4 a 2. Até tocou no bloqueio ali, mas não teve cobertura para a Schneider. 4 a 2 para o Brasil. Esse segundo jogo também vale um ponto, mas ainda não define a competição, porque o terceiro jogo vale dois pontos. Então, mesmo que o Brasil vença aqui, fica tudo para o terceiro jogo, porque a terceira partida vale dois pontos. E aí a equipe mundo poderia empatar. Teve defesa brasileira com a Carol, ela vai para o ataque. Pegou lá atrás a Schneider. Sude conseguiu salvar. Schneider dá um soquinho lá no fundo, mas a bola vai para fora. É ponto brasileiro. 5 a 2 para o Brasil. Ainda hoje, o esporte espetacular entrevista Iago, jogador brasileiro de basquete, chamado de macaco, durante um jogo na Espanha. Mais um caso lamentável de racismo no esporte. E tem também reportagens do Mundial de Clubes e os gols dos estaduais pelo Brasil. Ali no jogo, as alemãs reclamaram um pouquinho. A senhora que a bola tinha tocado no bloqueio, mas não tocou não. A bola foi fora. Saque da Bárbara. Vai para o ataque agora. A Sude sem tempo, irmã! Monster Block da Carol é ponto do Brasil. Maravilha, esse fundamento que a Carol faz tão bem, que é bloquear. Já fazendo ponto aqui para o time brasileiro. Ótimo. Essa dupla é a dupla número 3 do mundo. Carol e Bárbara. Bárbara e Carol. Bronze no circuito brasileiro de Vora de Praia em 2021. Ouro nos Jogos Sul-Americanos do Chile no ano passado. Além de dois ouros em etapas do circuito mundial no Qatar e no México. E duas pratas, na Letônia e na Suíça. Então vivem um momento muito bom. Bom, agora o terceiro ponto da Alemanha. O Brasil tem muitas duplas de qualidade, ainda mais com você voltando agora na parceria com a Rebeca. Lembrando que são só duas vagas, né? São só duas duplas que vão para os Jogos Olímpicos de Paris. A disputa vai ser bem boa, né, Agatha? A disputa vai ser incrível. A gente tem times maravilhosos atrás de apenas duas vagas. Acho que foi importantíssimo você falar. Vale destacar realmente a experiência, o Brasil. E ainda tem a Duda e a Ana Patrícia que vão fazer o último duelo aqui do Campeãs da Areia. Que são simplesmente as atuais Campeãs do Mundo. Schneider teve defesa lá atrás da Bárbara. Corre, corre, corre a Carol. Tentou salvar, mas não conseguiu. É ponto da Alemanha. É o Campeãs da Areia no verão espetacular. Quando a dor aparece, conto com o Dorflex, que age na dor, relaxa a tensão muscular e custa menos que um cafezinho. Segue na frente a dupla brasileira, Carol e Bárbara. Saque da Schneider. Vai para o ataque a Carol. Bota no chão. É ponto do Brasil. 7 a 4. Entender um pouquinho sobre essa questão olímpica, né? A corrida olímpica do vôlei de praia, ela já começou. Ela iniciou em Doha, na primeira etapa, agora final do mês de janeiro. O Brasil é um pita, mas bateu na antena, né? Então foi por fora, é ponto do Brasil. Oitavo ponto brasileiro. 8 para a Bárbara e Carol. 4 para a Schneider e Sud. Daqui a pouquinho, no terceiro e último duelo aqui do desafio de Copacabana, o Brasil vai ser representado pela Duda e pela Ana Patrícia, atuais campeãs do mundo e grande esperança de medalha para o esporte brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris. Duda e Ana Patrícia, já já em ação aqui no Campeãs da Areia. E aqui o filho da Carol. Tamela e Thalita, tem Agatha e Rebeca. De onde vier o Brasil vai estar bem representado? Vai estar muito bem representado. São muitas opções, né? Para o torcedor do Brasil, não vou nem falar do olho de praia, né? Do Brasil, ele está recheado aí. Vai estar muito bem representado mesmo. 13 medalhas olímpicas. Nenhum país conquistou tantas medalhas olímpicas na praia quanto o Brasil. Aí vai para o saque a Carol. Complicou a recepção. Ataque da Sule. Teve cobertura. Aí de segunda uma pancada, mas a Sule pegou. Schneider. Sule vai para o ataque de novo. Teve defesa. A chance brasileira. Lá no fundo é ponto do Brasil. É o nono ponto brasileiro, 9 a 4. A Bárbara é excelente nessas largadinhas. Ela tem uma visão de quadra ótima, né? Ela consegue enxergar onde a defesa está e ela larga naquele espaço que está vazio. 9 a 4. O Brasil com uma boa vantagem aqui caminhando para abrir 2 a 0 no desafio campeãs da areia. Vai para o serviço aí a Carol. Ataque da Sule. Teve defesa. A Bárbara vai atacar agora de canhota. Bota lá no fundo. É ponto do Brasil. Décimo ponto brasileiro. 10 a 4. O Brasil a 5 pontos de abrir 2 a 0. Novamente a Bárbara finalizando com uma largadinha curta, né? Indo muito bem. Mas o que eu aponto de legal nesse ponto foi que ela fez ali uma finta na defesa. Fingiu que ia para a paralela da jogadora e voltou para a diagonal e conseguiu defender essa bola. 10 a 4. Para o Brasil. Continua sacando a Carol. Sude, paulada, mas teve defesa. Olha o contra-ataque brasileiro. Capricha a Carol. Essa bola não passou. A bola não passou. É ponto da Alemanha. Quinto ponto para a Schneider e Sude. A Sude é uma das melhores bloqueadoras alemãs. O fundamento dela é excelente. É uma jogadora que esconde, né? Você vai atacar, você não sabe onde ela está. Na última hora ela aparece em algum lugar. E você tem que torcer para não ser o lugar que você optou por atacar. 10 a 5 para o Brasil. Saque da Sude. Vai para o ataque a Carol. teve toque no bloqueio. Aí a Alemanha passa de graça de volta. Contra-ataque do Brasil. Agora a Bárbara. Bárbara, bota no chão. É ponto do Brasil. Décimo primeiro ponto brasileiro. 11 a 5. É, Bárbara, agora usando da sua força, né? Resolveu, não vou largar, vou atacar. E foi muito bem na sua escolha. Brasil caminhando bem aqui no Campeãs da Areia. Daqui a pouquinho tem Duda e Ana Patrícia contra Brandy e Melissa. O saque volta de graça. E aí Carol ataca lá no fundo, teve defesa. Contra-ataque da Alemanha, Sude. Pegou lá atrás a Bárbara. É ela que vai para o ataque. Só largou, teve cobertura. Bom rali. Ataque da diagonal da Sude. O Brasil vai para o ataque agora. Carol, bota no chão. Vai, Carol, é ponto do Brasil. Carol achou petróleo agora, né? Deixou ela sozinha na rede, essa bola linda, próxima da rede. Ela furou o chão. Foi buscar petróleo aqui. A Carol botou lá no fundo. Enterrou a bola na quadra. Alemã é mais um ponto para o Brasil. 12 para a Bárbara e Carol. 5 para a Schneider e Sude. Continua sacando a Bárbara. Complicou o passe. Se voltar, volta de graça. Chance do 13º ponto do Brasil agora. Carol, Bárbara, capricha, Carol. A bola toca no bloqueio. Vai embora, é ponto do Brasil. 13º ponto brasileiro. 13 para a Bárbara e Carol. 5 para a Schneider e Sude. O Brasil é 2 pontos da vitória. Daqui a pouquinho, 10h15 da manhã, tem a decisão da Copa, da Supercopa do Brasil, feminina, na tela da Globo, direto da Neokimica Arena em São Paulo. Os times que movimentam os corações das duas maiores torcidas do futebol brasileiro. É dia de Corinthians e Flamengo no futebol feminino. Já, já, Supercopa do Brasil, feminina, com a narração da Renata Silveira, aqui no Esporte Espetacular, aqui na tela da Globo. Olha a bola lá para o fundo. Volta de graça. A chance do 14º ponto brasileiro agora. Bárbara no soquinho. Teve cobertura. Oportunidade para a Alemanha, Schneider. Tira a diagonal e bota no fundo. Vai bem também nessa dupla alemã. 13 a 6. É, canhota contra canhota, né? A gente tem de um lado a Schneider, do outro lado a Bárbara. Sexto ponto da dupla alemã. Schneider que começou a carreira internacional em 2009, já com uma quarta colocação no Campeonato Europeu Sub-20, jogando ao lado da Christine Aulembroch. E ela que vai para o saque. Possui uma saca bem. Botou no meio das duas brasileiras. Recepção da Bárbara. Ela vai para o ataque. Teve defesa. Contra-ataque alemão. E aí a Schneider forçou demais. Botou para fora. 14º ponto brasileiro. O Brasil a 1 ponto de abrir. 2 a 0 no desafio Campeãs da Areia. Excelente. O time alemão até fez a parte defensiva ali muito bem. A menina fez o recuo, que a gente chama de recuo, para o mesmo lado onde a outra defensor estava, fazendo com que a Bárbara não percebesse isso. Mas no final, a alemã atacou para fora e ponto do Brasil. Match point brasileiro no saque da Carol. Recepção da Sud. Ela que vai para o ataque. Bloqueio. Voltou para a Schneider. Canhota no ataque. Bloqueio brasileiro. Toca na bola de novo. Agora para definir Bárbara. Teve defesa alemã. E aí empurrou a alemã e botou no chão. Botou no chão. Então é o sétimo ponto de Schneider e Sud. E 14 a 7 para o Brasil. Elas querem criar mais emoção, né? Para esse final de jogo, né? Quase, né? Estava indo rápido demais. Estava indo muito rápido. Ela disse, não, um pouquinho mais. Vamos mais um pontinho. Brasil agora com um caminhão de match points aqui, recebendo o saque das alemãs. Você ouve aí que já tem torcedor secando, né? Errou, errou. A gente escuta daqui, né? Aí para o serviço, a Sude. Para definir, Carol. Bárbara, bota lá no fundo. Teve cobertura. Aí passou de segunda alemã, mas teve defesa brasileira. Carol prepara para a Bárbara. E agora ela toca na fita e cai no chão. Termina o jogo. É vitória do Brasil. Brasil, 15 para a Bárbara e Carol, 7 para a Schneider e o Sude. O Brasil abrindo 2 a 0, Agatha. O Brasil foi muito bem, dominando o tempo todo a partida. Diferença de pontos enorme. Sustentou isso o jogo inteiro. E acredito que isso é bem o retrato desse time, né? Da Bárbara e da Carol. É um time muito constante, que não tem até tantos anos de parceria, mas que desde o início já teve ótimos resultados. É o terceiro melhor time do mundo hoje no circuito mundial. Vai brigar pesado, né? Por uma das vagas olímpicas aí para Paris 2024. Então as meninas retrataram em quadra realmente o que elas são. Um time muito constante e vitorioso. E aqui os resultados até agora do campeãs da areia. 15 a 12 para a Tamara e Thalita contra a Placete e Richard. 15 a 7 para a Carol e Bárbara contra a Schneider e o Sude. Está 2 a 0 para o Brasil. Mas, como o último jogo vale dois pontos, a equipe das estrangeiras ainda pode igualar as coisas e forçar um desempate. Júlia Guimarães. Ele vibrou tanto quanto vocês ali na arquibancada, viu? Está quente demais. É verdade. Jogar no Rio, jogar em casa. Quando tem oportunidade de eles viajarem comigo, eles vão também. Mas é muito maneiro estar em quadro. Vai, mãe! É muito delicioso. A corrida olímpica já começou. Vocês estão com o sonho de ir para Paris em 2024. E uma competição em que tem grandes duplas que vão brigar também, né? Por medalha lá, quem sabe, se conseguirem a vaga. Enfim, qual que é a importância dessa vitória? Muito importante. Assim, eu acho que hoje em dia, realmente, o nosso esporte, ele cresceu muito, né? Então, você pode ver o nível... Como ele aumentou, júpulas europeias, canadenses, asiáticas, todo mundo, enfim, está muito presente. E, para a gente, é muito importante, além de ser em casa, ter a nossa família aqui, a galera, a gente atestar também o nosso ritmo, botar em prática as coisas que a gente vem treinando. E, assim, para mim, é uma satisfação muito grande, ainda mais nas areias de Copacabana, que foi, tipo, o berço do vôrê de praia, né? Estou muito feliz mesmo e feliz em que a galera compareceu, está mandando energia boa e também de casa aí. Boa, gente! Parabéns mais uma vez. E, vem, eu volto com vocês aí. Beijo! Valeu, Júlia. Muito obrigado. 2x0 para o Brasil no Campeãs da Areia. E, daqui a pouco, tem o último desafio. Desta edição. O esporte espetacular de volta nas icônicas areias de Copacabana, com o verão espetacular e o Campeãs da Areia. Para o último desafio, é hora de dupla brasileira campeã mundial em ação. Para fechar esse desafio, é hora de Brasil e Canadá. De um lado, Duda e Ana Patrícia. Do outro, Melissa e Brandy. Nós vamos à apresentação das quatro atletas individualmente na arena aqui em Copacabana. Você continua participando com a gente através da hashtag Campeãs no VE. Aí está a Melissa, 30 anos, 1,75m, 63kg. Campeã mundial em 2019, jogando ao lado da Pavan. Primeira medalha da história do Canadá em campeonatos mundiais. Essa dupla, Melissa e Brandy, formada para o ano de 2023, na busca da classificação para os Jogos de Paris. As duas já jogaram juntas na época que estavam na York University, em Toronto. E aqui a Brandy, 30 anos, 1,80m, 70kg. Vice-campeã mundial em 2022, jogando ao lado da Sophie Bukovic. Então, a Duda e a Ana Patrícia conhecem muito bem a Brandy. Ela fazia parte da dupla derrotada pelas brasileiras na final do campeonato mundial de Roma no ano passado. E agora, é hora da apresentação das brasileiras. Atuais campeãs mundiais, líderes do ranking da Federação Internacional. 25 anos, 1,94m, 84kg para a Ana Patrícia. Descoberta em 2013, no campeonato estudantil em Minas Gerais, quando jogava handball. E aí, quando foi para o vôlei de praia, uma ascensão meteórica. Tendo como parceira a Duda. 24 anos, 1,80m, 73kg. Atleta mais jovem a conquistar o título do circuito mundial com 20 anos em 2018. Com você como parceira, né, Aga? Conheça essa história. Foi excelente, em 2018, em Hamburgo. Nós fomos campeãs lá. Então, muita história, muita história. Naquele ano, ela foi a melhor jogadora do mundo, né? Foi. A Duda, se não me engano, já foi três vezes eleita a melhor jogadora do mundo. Demais. Vamos, então, para o início do jogo. Exatamente, a Duda no serviço. Bom, se a dupla canadense vencer, aí nós teremos 2x2 na pontuação geral. E teremos um desempate a 5 pontos. Dessas mesmas duplas, Brasil e Canadá. Mas se o Brasil vencer, aí varre e fatura o Campeões da Areia com 4x0. Duda. Ela vai para o ataque, fica no bloqueio. De canhota, ela conseguiu reagir ali, passar para o outro lado. A bola está viva. Ana Patrícia tenta botar no chão. O primeiro ponto do jogo já é o rali mais longo do Campeões da Areia até agora, Agatha. Nossa, é só emoção, né? São os dois melhores times ranqueados, né? Dos seis que estão em quadra. Então, eu acredito que esse sete seja emoção para quem está assistindo. O primeiro ponto já dá amostra aí do que vai ser esse duelo entre Brasil e Canadá. Um para o Brasil, zero para o Canadá. Paulada da Duda no serviço. Paulada da Duda no serviço, segundo ponto do Brasil. Legal, a Duda já tem iniciado o jogo sacando viagem. Ela deve ter aquecido bem, porque é um set só de 15 pontos. Então, ela sabe o quão importante é já chegar, chegando, chegar usando o saque com uma arma. Brandy, teve defesa da Duda. Corre atrás dela, Ana Patrícia joga para cima. Duda! Pegou a Melissa. É hora da Melissa atacar. Só cobriu o bloqueio, mergulhou e não conseguiu fazer a defesa. Ana Patrícia é ponto do Canadá. É, e do outro lado a gente tem a Melissa, que é uma jogadora bem experiente, que já teve participação olímpica, ficou em quinto lugar em Tóquio, já ganhou uma Copa do Mundo em Hamburgo em 2019. Então, é jogo difícil. A Melissa, que é a Melissa Humana Paredes, tem esse nome latino, porque ela nasceu em Toronto, filha de pais chilenos. O pai dela, inclusive, o Hernan Humanha, foi técnico de uma dupla canadense que levou bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. Paulada da Duda teve defesa lá atrás, contra-ataque do Canadá. Melissa vai para o ataque, pegou a Duda, mas a bola não volta, é ponto. No Canadá, tudo igual, 2 a 2. E todos os pontos com ralis longos. O pessoal não está conseguindo derrubar de primeira, né, Agatha? É, não está conseguindo. A gente tem duas bloqueadoras excelentes. A Brand já foi eleita várias vezes, melhor bloqueio do circuito mundial. Do outro lado tem a Ana, que bloqueia pra caramba, uma das jogadoras mais altas do circuito mundial. Então, está fazendo a diferença nesse jogo. Vai para o saque aí, a Melissa. Ana Patrícia, Duda empina, Ana Patrícia longe da rede, estava embaixo da bola, soltou o braço, ela não volta, é ponto no Brasil. Ataque difícil agora para a Ana Patrícia, hein? Difícil, os canadenses fizeram um saque curto, ótimo ali, que dificultou o time brasileiro, mas a Ana veio com a sua força e virou a bola. Não conseguiu pegar muito impulso, estava embaixo da bola, mas mesmo assim, na potência, virando para o Brasil. Ana Patrícia no saque, Brandi, Melissa levanta, Brandi vai para o ataque, teve cobertura da Duda, ela pode fazer agora o quarto ponto do Brasil, ficou no bloqueio, mas teve cobertura. É a vez da Ana Patrícia atacar na pancada, bota para fora, não bate em ninguém. É ponto do Canadá, tudo igual, 3 a 3. Daqui a pouco tem uma entrevista com um jogador de basquete brasileiro, chamado de Macaco na Espanha. O Esporte Espetacular conversou com o Iago, mais uma vítima do racismo no esporte. Tem também reportagens do Mundial, de clubes e os gols dos estaduais. Daqui a pouquinho, na sequência do Esporte Espetacular, e já, já, 10h15 da manhã, a final da Supercopa do Brasil, Feminina, Corinthians e Flamengo, direto da Neoquímica Arena em São Paulo, com a Renata Silveira. Ana Patrícia, Duda de manchete, Ana Patrícia ficou na rede, recuou ali o bloqueio canadense, aí deixou a brasileira na dúvida, 4 a 3 para o Canadá. É, a levantada ficou um pouquinho fora da rede ali, da Duda para a Ana, e a Ana teve dificuldade e não conseguiu passar essa bola, né, para o outro lado. Passa à frente a dupla canadense, vai para o serviço aí a Brandi Wilkerson, vice-campeã mundial no ano passado, jogando com a Sophie Bukovec. Ana Patrícia para o saque, bota lá no fundo, bola boa, bola boa, é ponto no Brasil. Aliás, tem uma curiosidade, nas quartas de final do Mundial do ano passado em Roma, a Duda e a Ana Patrícia enfrentaram a Melissa, que é metade da dupla canadense hoje, que na época fazia parceria com a Sara Pavan. O Brasil venceu por 2 a 0. Nas semifinais, o Brasil despachou uma dupla da Suíça e aí jogou a final contra outra dupla canadense, que tinha a Brandi, que na época estava jogando com a Sophie Bukovec, e a Sara Pavan, que fazia parceria com a Melissa, agora joga do lado da Bukovec, que era parceira da Brandi. Então, entre as quatro ali, houve uma troca de dupla, e elas se resolveram. Vocês entenderam? É. Mas é bem normal isso no Vôlei de Praia, esse, vamos dizer assim, esse rodízio, né, das atletas. Normalmente, quando se encerra o ciclo olímpico, é aquele momento de repensar, refletir, vamos continuar a parceria ou não. 5 a 4 para a dupla canadense. Vai para o serviço a Melissa. Em cima da Ana Patrícia. Ela vai atacar aqui pela saída da rede. Teve cobertura da Melissa, de segunda tentou a Brandi, aí pegou a Duda, é a vez da Duda atacar contra a Brandi. Cobertura da Melissa, Brandi de segunda, bota no chão, é ponto do Canadá. E aí, quando você tem uma jogadora canhota nessa situação, é mais fácil, né, porque ela está no jeito para atacar de segunda. Mais fácil, ela joga na saída, já, isso facilita muito, ela dá essa bola de segunda, e aí a Brandi tem essa característica. Já tinha quando jogava com as outras parceiras, e com certeza vai continuar ao lado da Melissa. Esse jogo vale 2 pontos para o desafio Campeãs da Areia, então, se as canadenses vencerem, empata o confronto. 2 pontos de jogos valendo 1 nos primeiros 2 jogos para o Brasil, os 2 pontos desse jogo valendo 2 para a equipe Mundo, e aí nós teremos um desempate entre Ana Patrícia e Duda e Melissa e Brandi, indo a 5 pontos, e quem vencer esse desempate fatura para o seu lado o título do Campeãs da Areia. E agora a Ana Patrícia atacou para fora, então é o sétimo ponto canadense, 7 a 4, as canadenses abrindo 3 pontos, o 7 é curto, né, de apenas 15, então é uma vantagem importante. E agora a bola ainda toca na fita para complicar a recepção da Ana Patrícia, ela ficou no bloqueio, mas teve cobertura, vai de novo, e agora explorou o bloqueio, foi inteligente explorando o bloqueio da Brandi Ponto do Brasil. É, esse fundamento, cobertura, é um fundamento muito importante quando você joga com um bloqueio muito bom, então você vê, a Ana atacou ali, mas ela mesmo conseguiu recuperar a bola e fazer o ponto. Tem um helicóptero passando agora aqui, nas areias de Copacabana, vai para o saque, a Ana Patrícia, Brandi, a Ana Patrícia pegou no bloqueio, mas não teve cobertura, e é ponto do Canadá, oitavo ponto, oito para o Canadá, cinco para o Brasil. E agora, nós vamos até Paris, o Gui Pereira vai nos falar sobre o vôlei de praia nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Sejam muito bem-vindos ao Xandermen. Valeu, valeu, Guilherme Pereira, nosso correspondente já em Paris, para trazer todos os detalhes da programação da Globo sobre os Jogos Olímpicos, que você vai curtir com a gente entre 26 de julho e 11 de agosto do ano que vem. Nada mal jogar um torneio de vôlei de praia, assim, com a Torre Eiffel de... Maravilhíssimas e arrepia, arrepia. Você viu ali no centro da imagem, Giovanni Gávio. Aí, Didio! Campeão Olímpico em 92, campeão mundial com a seleção brasileira, fazendo, inclusive, o saque do último ponto, né, na vitória do título mundial conquistado na Argentina. Seguimos aqui com o campeãs na areia, bom ataque pela entrada da Ana Patrícia. Não, a bola foi para fora, né? Então é ponto do Canadá. Não, bola boa do Brasil, bola boa. Foi ponto brasileiro. Então, oito para o Canadá, cinco para o Brasil. O Brasil precisando remar para evitar o desempate. Melissa, ela vai para o ataque. Conseguiu ali cobrir o bloqueio. Lembrando que no vôlei de praia você não pode fazer aquela largadinha com os dedos, com a mão aberta, né? As mãos têm... As pontas dos dedos têm que estar fechadas. É como se fosse um soquinho, um croque na bola, como se diz, né, na linguagem do vôlei de praia. Ou um tapinha, ou se for com a mão fechada, os dedos têm que estar fechados ali. Você não pode largar com a ponta dos dedos. O polegar não pode direcionar a bola. Se não, é falta. E o time perde o rali, é ponto para o adversário. Agora um saque direto na rede. Mais um ponto para o Brasil. E aí o bloqueio brasileiro pegou, mas teve cobertura. Brandy, bloqueio, toca nela outra vez. Aí teve cobertura da Duda. A Ana Patrícia vira para o Brasil. Ela aparece no bloqueio e depois aparece para definir. Ana Patrícia bota no chão, o Brasil encosta no placar. 9 a 7. Enquanto tem bambu, tem flecha. 9 a 8. Para Melissa e Brandy contra a Duda e a Ana Patrícia. Vai para o saque aí. A Ana Patrícia. Recepção da Melissa. Ela vai para o ataque. Disputou lá em cima a Ana Patrícia. Teve cobertura da Duda. Vai, Ana Patrícia. A canadense devolveu de graça. Olha o Brasil com a chance de empatar. Agora! Bota para fora. Bota para fora, infelizmente, a Duda. 10 a 8 para a Melissa e Brandy. Brandy no saque. Vai para o ataque a Ana Patrícia. Paulada. Paulada no corredor. Bota no chão. É ponto no Brasil. 10 a 9. O Brasil a 1 ponto de empatar. Esse 7 que vai a 15. Brandy. Melissa. Brandy vai atacar com a canhota. E aí tirou um bom corredor. 11º ponto canadense. Deu o espaço ali. A Ana Patrícia bloqueou a diagonal. A Duda ia para a paralela, mas a bola foi muito acelerada da Brandy. excelente da jogadora canadense. Botando lá no limite da quadra. 11 a 9 para o Canadá. Ana Patrícia. Duda. Ana Patrícia vai para o ataque. A bola toca no bloqueio, mas vai embora. É ponto no Brasil. Ana usou do seu jeitinho agora, né? A bola estava um pouquinho afastada. E ela só usou o bloqueio ali. Deu uma exploradinha. Ponto a ponto. As duplas conseguindo virar aí. Apenas um ponto de vantagem para a dupla canadense. Saque da Ana Patrícia. Brandy. Melissa. Lá vem a Brandy. Teve cobertura da Duda. Volta para o lado canadense. Agora é a Melissa que vai atacar. Mais um match point para o Canadá. Duda no saque. Brandy. Melissa. Vai para o ataque. Tira a diagonal e bota no chão. É ponto do Canadá. Fim de jogo. 15 para o Canadá. 12 para o Brasil. Na soma dos resultados, tudo igual. 2 a 2 no campeão de areia. Já já teremos o desempate que vai a 5 pontos. Antes do desempate, vamos voltar a Paris. A gente vai mostrar de novo para você o trabalho do Guilherme Pereira. Tivemos um pequeno programinha de áudio agora há pouco. Agora sim, tudo acertado. Nosso correspondente em Paris. Fala, Gui. Sejam muito bem-vindos ao Chandemers, o campo de... Vista da janela não, Guilherme Pereira. O Gui, nosso correspondente em Paris, já trazendo todos os detalhes dos preparativos para os Jogos Olímpicos. Na programação da Globo, do Sport TV. Os caras estão prometendo desfile de delegações no Rio Sena. Na cerimônia de abertura. Só isso. Nossa, vai ser lindo. Vai ser demais. Nossa, vai ser. Vai ser demais. Bom, duas vitórias do Brasil em jogos valendo 1 ponto, 2 pontos para o Brasil. Uma vitória da equipe mundo no jogo que valia 2 pontos, tudo igual 2 a 2. Então como é que a gente resolve essa treta aqui do campeãs da areia? Um desempate a 5 pontos. E atenção, 4 a 4 não vai a 6. Não tem que abrir 2. 4 a 4, o próximo Rally decide o jogo. Golden Point. Melícia para o saque, o primeiro ataque é brasileiro. Teve defesa da Melícia. Volta para o lado do Brasil. Duda de segunda na Patrícia. Teve cobertura no bloqueio. Último toque agora. Brand virou. Pegou Duda. Ana Patrícia. Empina para a Duda. Vai Duda, vai Duda, é ponto no Brasil. Brasil. É isso aí, Duda aparecendo no jogo. Coisa linda, né? O jogo mais na Ana, no set anterior. Acredito que a Duda mesmo com apenas 5 pontos, ela vai estar ajudando mais a Ana. E já começou com tudo. Esse desempate aqui, um grande Rally. E a Duda botando lá no chão, lá no fundo. Primeiro ponto brasileiro. Quem fizer 5 pontos primeiro, leva para o seu lado o título do campeãs da areia. E aí, a fita ajudou. A Duda é Brasil. Ana Patrícia é Brasil. A fita também é Brasil 2 a 0. É disso que eu estou falando. É isso aí. A fita é brasileira e a Duda também, né? Ponto nosso. Duda aparecendo. Outra paulada no saque. Ai, ai, ai. Secamos. Secamos demais. Mas valeu, valeu. Uma no cravo, outra na treinadura. Tá bom, 2 a 1 para o Brasil. Vai para o saque aí. A canhota Brandy, que nasceu na Suíça, mas se mudou para o Canadá com 7 anos de idade. A bola tocou na fita, mas aí conseguiu fazer a recepção ao Brasil. Atacou na Patrícia. A bola saiu. A bola saiu, então. É ponto das canadenses. Tudo igual, 2 a 2. É, esse saque curto está complicando ali a Ana. E nem foi vontade da Brandy. Porque, na verdade, a bola bateu na rede e acabou sendo um saque curto, né? 2 a 2. A primeira dupla chegar a 5 pontos. Vence o desempate. Dá para o seu lado o título do Campeãs da Areia. Brandy no saque. Ana Patrícia vai para o ataque. Teve cobertura da Melissa. Brandy empina. Melissa vai para o ataque. Lá atrás pegou a Duda. Ana Patrícia empina. Vai você, Duda. Vai você, Duda. Vai você, Duda. Brasil. Vai você, Duda. É ponto no Brasil. Lindo, lindo, lindo. Isso é parceria, né? Uma hora a Ana está atacando. O Canadá defendeu. A Duda vai lá, recupera e faz o ponto, né? Isso é time. Isso é importante. 3 a 2 para o Brasil. As outras duplas brasileiras você viu ali, né? Torcendo aí, ó. A Tâmela, a Thalita, a Carol, a Bárbara. 3 a 2 para o Brasil. Brandy para o ataque. Tira bem a diagonal. Tira bem a diagonal. Tudo igual 3 a 3. Nossa, só falando do ponto anterior, a Brandy levou na cabeça. Salta tanto no bloqueio que levou na cabeça a bolada na hora que saltou. A Duda até pediu desculpa para ela depois. Tudo igual 3 a 3. Saque da Melissa. Ana Patrícia recebe ela que vai para o ataque contra o bloqueio da Brandy. Bota no chão. Bota no chão. É ponto do Brasil. Então agora é ponto do título do campeãs da areia para a dupla do Brasil. É isso aí, Ana. Usa do ataque. Usa da sua força. Está fazendo muito efeito os ataques no jogo. O Brasil por um ponto. Se o Canadá vencer esse próximo rali, aí o rali seguinte é decisivo. Duda no saque. Melissa na recepção. Brandy de segunda. Tocou no bloqueio da Ana Patrícia, mas não teve cobertura. 4 a 4. Agora é o ponto do jogo para os dois lados. Gente, mas tinha que ser comoção? Tinha que ser 4 a 4? É para matar todo mundo do coração aí do outro lado da tela? E aí? A Brandy vai arriscar, vai colocar um saque mais normal. Esse rali decide o título do campeãs da areia. Brandy. Recepção. Da Duda. Ana Patrícia para a Duda. Teve cobertura da Melissa. Brandy. Vitória do Canadá. Vitória da equipe mundo. No desempate. Vamos até o 4 a 4. E aí no último rali. O rali que serviria para a vitória ou do Brasil. Ou das estrangeiras. Ataque da Duda. Cobertura da Melissa. E a Brandy. Conseguindo virar. E a vitória da equipe do mundo. Sobre o Brasil. As estrangeiras são as campeãs da areia 2023. Agatha. São as campeãs. Mas vamos deixar claro para todo mundo. Que a temporada está só começando. A gente tem uma corrida olímpica aí pela frente. Que vai durar até metade do ano que vem. Então os times brasileiros estão nessa preparação. Com certeza as meninas estão pegando o ritmo ainda. Não adianta já estar bem no começo do ano. Sendo que a corrida olímpica vai durar um ano e meio. E tem esse ano inteiro pela frente. A corrida olímpica brasileira especificamente. É uma corrida muito difícil. Existem vários times bons. Apenas para duas vagas. Então tenho certeza que todos os times brasileiros. Estão fazendo um trabalho de base muito forte. Tanto na academia como na areia. Então parabéns para os times gringos. Mas a gente sabe que as brasileiras vão vir com tudo aí no circuito mundial. Você viu aí os resultados dos três jogos. E a equipe mundo fatura o título do campeãs da areia em 2023. Semana que vem é carnaval. Então o verão espetacular faz uma pausa. Mas no dia 26...